Amigos da minha querida Pien, sou o deputado federal Toninho Vance. Tenho orgulho de representar o nosso estado do Paraná e o município de Pien, lá em Brasília. Agora quero trabalhar ainda mais por Pien. Para isso, vamos reeleger nosso amigo do PROS, nosso amigo vereador Taxinha. O número do Taxinha é 90 180. Taxinha já foi presidente da Câmara, um líder com experiência, vários mandatos de vereador, sempre atendendo o povo com muito carinho. Dia 2 de outubro, não esqueça, vote para o vereador Taxinha. O número dele é 90 180. E para prefeito, João Padeiro 45 e Mocir vice. Pien é para todos. Um forte abraço e até a vitória.